DJ WN, pode acreditar Sopra no fumaça pro ar, tudo lado de lá Nós tá comprando montado para decolar Pica, pica, chate, negate ou pro Guarujá Que lá tem de tudo que nós pode necessitar Jogadora maliciosa, tá se preparando, quer entrar em campo Mas tá ciente que se der mancada Tá sujeita a gancho, e se der mole eu prancho Tão vem jogando avanço Pique passista e o malandro, intimista, ela rebola e eu vou batucar Nesse pica até o sol, cê diminui, só parei pra bolar Plano de amanhã que eu vou executar No enredo da putaria eu vou continuar Nesse pica até o sol, cê diminui, só parei pra bolar Plano de amanhã que eu vou executar No enredo da putaria eu vou continuar E nesse enredo eu não vou pra casa cedo Aponto o dedo pra onde cê queria tá E se vai ter salseiro de maloqueiro Que as patrícia joga o cabelo, as menores embaçam Eu tô curtindo a praia, tô de jet na ola Na garupa do jeito esquiva dos pedos pra fora E sabe que nós embaçam, tropa do pé na porta Então se solta Sabe que nós tá no anjo, o moleque é foda Nós para tudo em São Paulo e também na RJ Que o preto tá com as branquinha na praia do Rose Eu vou dar dobo, caipirinha, se for faixa rosa Minha ex nem vem pra na minha que eu tô solta agora E fuma um bonde tirando o lazer Topinho do Spotify, brigadeiro vai se fuder Não tô crescendo e nem querendo ser Mas ela prefere beijinho, vou fazer o quê? Oh, rare! Nesse pica até o sol, cê diminui, só parei pra bolar Plano de amanhã que eu vou executar No enredo da putaria eu vou continuar Anesse pica até o sol, cê diminui, só parei pra bolar Cê diminui, só parei pra bolar Plano de amanhã que eu vou executar No enredo da putaria eu vou continuar Que lança escura pra rua é nóis Tá mais uma não tem de quê O Van Gogh só fica com a voz E a lobby é o ateliê Da ZO pra Leste Trânsito, estressa e acende o B DJ W1, nem só W1 Na PM, eu DM, SPOD Depois do show, uma pacola no lobby Carne é fraca, mas a razão sabe O que pode ou não pode é foda No enredo da putaria Que elas tão cheias de malice Esquece que tem outro dia e vai Tipo clima de Dubai, até quem é samurai É difícil recusar, o que acontece ali não sai Mas o golpe tá aí, né? Só quem quiser que cai Com os de pé eu fico high Pra inveja é good bye E eu boto a verdade na levada com slow Bom, rezando pra Deus, pra nunca ir em tentação Vou sempre na calta, ela limpou o do pescoço Que elas querem até o osso Na terceira eu tomo um doze, vixi Nesse pica até o sol, olha Cê diminui, só parei pra bolar Plano de amanhã que eu vou executar No enredo da putaria eu vou continuar Nesse pica até o sol, olha Cê diminui, só parei pra bolar Plano de amanhã que eu vou executar No enredo da putaria eu vou continuar Digete terapia na quebrada toda Com o verde da califação do garibô Se o Nogue tá com nós vai ter música boa E o Vini, o WN é o time pra responsa Vão começar falando dela Que lá dentro da favela Queria ir casar, ter casa com o maluco E o pai dela na mão neurosa Achando que eu era do corre Sem saber que eu tava vindo só com as mãos Pago de louco, falava de tapa e pouca E agora quer ser meu toco Cê é louco, porque eu tenho cor Sou outro moço, sou cria, bigode grosso É macho, macha de novo, é macho, macha de novo Mas chique em paz Eu sei que nessa vida uns em outros vai Uns tá só pra curtir, nós tá querendo mais Nós vamos nesse pique de saúde, paz Mas chique em paz Hoje vai ter festinha, ela vai voltar tarde Vai trazer uma amiguinha pra colar com o Drake O time é de final da transmissão da Jams Mas chique em paz Hoje vai ter festinha, ela vai voltar tarde Vai trazer uma amiguinha pra colar com o Drake O time é de final da transmissão da Jams Nem se pica até o sóia Cê diminui, só parei pra bolar No plano de amanhã que eu vou executar No enredo da putaria eu vou continuar Nem se pica até o sóia Cê diminui, só parei pra bolar No plano de amanhã que eu vou executar No enredo da putaria eu vou continuar Se o resumo é praia, nós invica Só vai colar quem for mesmo a fita Na passada leve, ronca mesmo e leva uma Faz os recalcados querem me evitar Sobe fumaça com aquele cheiro Vai observar nós sempre queimando gelo Vários dias de revoca tropical Pelo litoral, diversidades de modelo Que tá por job ou por fetiche As que tá de longe quer saber se nós existe Malante no bolso faz o efeito do mel Como disse o Hariel, ela sabe que o fim é triste Cadu no modo bigode WN trouxe o nog Vai ter festa do tutu E tudo que cê quer nos proporciona Se quiser viver só me aciona Sobe fumaça com aquele cheiro Vai observar nós sempre queimando gelo Vários dias de revoca tropical Pelo litoral, diversidades de modelo Viver na vida sem limite Cansado de externo xilique Você não vai mal travar meu chip Tô desfrutando da vida chique Trajadão na grife branca Branca Só prosperidade Só quem é da cor lá na banca Os puros de verdade Lá tão duplo malte de brama Sem camisa, bermuda e alvaiana Quer saber de onde vem tanta grana É só perguntar lá no posto em piranga Então compra do tanque Esvaze o estoque Dentro do poçante Aulas no blowjob O foco é o golpe Ela só quer o troco O bote dos marreta Ela não soca fofo Fogos finaliza Foi data largada Vem sua mãe Então parte no parrevoada Vai danar por virabolo E a contabonada Sem precisar Ganha mega da virada Vai ser pé na areia De final de ano Montado numa lancha De quarenta pés E no couro do preto Quando há de ouro branco E os vagabundo sorridente Filma os topless E o WNV aí Tá de jet ski Sem filtro parece a ronete Moleque habilidoso Faz um volta fita E essa manobra Me lembra do Kevin E ele foi mais de dez sereia Pro covil dos tubarão Cruzeiro do Neymar Coisa linda Mandra aqui de juju Canc F1 Velho barreiro E muita caipirinha E é que o sol tá caindo As garotas tão bem Tá caindo do jeito Que o tempo planejou Se Bob fica louca Com os cara da leste Vou jogar MD Pra te dar mais calor E é claro que Elas preferem Quem conta Quem banca Quem ronca Quem chama elas Pra ficar Mac Aqui é zero Um marque ponto na noite E os moleque louco Tá lento Ó como que os maloqueiro tão Yeah Deixando que a maldade A vida leva De jet ski Lupa no verão Mas até o ano atrás Eu contava boa reta Sobem fumaça Pensa menino O gal solteiro Tá com mais de 40 bandidos E o tubarão Que escutava no antigo Usar um do Spotify Hoje é meu mochileiro Não parei nem perdi o foco Não escutei Bobeira dos outros Agora a caneta Monopádea tá querendo Colar vários baba-ovo WN dominando a cena Emplacamos mais um hit novo Já virou os caras Do problema Vá foto com ela Com dinheiro em bolo É hoje que eu vou parar Naquele quiosque Vou beber todas Não quero saber de nada E aê barman Vê se completa a minha dose Que nós merece um pouco Mais nessa virada Os Guidimis Tá bagunçando pela hora Pique Marujo Tocaram set na praia Nós barolando Terapia de maloca Esse é o roteiro Da vida de um quebrada E a rocaria Vai ser na baixada E o nosso barco É sem espaço Pra comédia Segue o ditado Então vê se toma cuidado Que camarão Que dorme A onda leva Que essa sereia Jogada na areia franca Debaixo do coqueiro Com a bunda grande na sombra Vou convidar ela Pra dar um rolê de lancha E pra provar Que vagabundo Também proporciona Salseiro Com os maloqueiro E a praia vai vir na favela Então avisa o senhor sirigueijo Que hoje o Bob Esponja Esfrega a esponja Feliz ano novo Quebrada Vitorioso E o tempo que me ensinou A olhar no fundo do olho Perceber maldade no sorriso E ver quem era meu amigo Agradecendo independente Do sul Agora é jet em garata Resgato meu jet ski Tutucar lancha no mar Engatar pra nós sair E a gata que quer sentar Eu volto pra machucar E se eu não tivesse numa manhã Cê não me via aqui Vai Se diverte com o strada Que conta uma bala Cassino balada Nós que patrocina Repara tropada com massa Passando bolada Dá pro Enem tá com nós Porque nós é chefe Terror dos playboy Tropa do faz acontece Sou de maloqueiro Que te entorpece O Harry nós suma a crema Faz o som e agradece A Deus e quem tá do meu lado É quem tem que me agradecer Eu professoro porque eu continuo a vencer Nesse pica até o sol Se diminui só parei pra bolar Plano de amanhã que eu vou executar No enredo da putaria eu vou continuar Mas nem se pica até o sol Se diminui só parei pra bolar Plano de amanhã que eu vou executar No enredo da putaria eu vou continuar Soprando Tá sujeita a gancho